Você me disse que me amava Em um dia gentil Olhei no calendário e vi Era primeiro de abril Era primeiro de abril A ironia da confirmação Desse amor Em teus lábios Pensei será Paixão? Ou será Ao contrário Pensei Será Ser paixão? Ou será Ao contrário O amor O amor O amor É uma coisa Que não devemos Nos duvidar De surpresa Para não nos enganar Você me disse que me amava Um dia gentil Um dia gentil Olhei no calendário Eu vi Era primeiro de abril Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia